O que é que estás à espera de encontrar? Hoje é o último dia? Hoje é o último dia. Estou a esperar de encontrar também pessoas a fazer cosplay como eu e é o mais emotivo do Cosplay. Já conseguiste algum autógrafo? Ainda não, ainda não. Já metem-se muito com o tempo por causa do cosplay? Já, como nós estamos hoje, nós estamos aqui em fotos e nós estamos aqui em fotos. Ok, então, boa ano e vou continuar.